Música Alô você aluno do Papo Cursos e Concurso, meu nome é Carlos Vou estar aqui falando para vocês sobre o curso de hotelaria Meu curso de formação, minha área, uma das áreas que eu mais gosto de falar E o que é um hotel? Para a gente começar falando de hotelaria, o que é um hotel? E o Castelli, que é um grande pesquisador da área, das pessoas que mais falam sobre hotelaria Ele é a definição seguinte O hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem que oferece aposentos imobiliados Com banheiro privativo, para ocupação eminente ou temporária Oferecendo serviço completo de alimentação, além de mais serviços inerentes à atividade hoteleira Esse aqui é o conceito mais moderno que a gente tem de hotelaria Mas como é que surgiu a hotelaria? Onde é que ela surgiu? Ela surgiu nas hospedarias O que são as hospedarias? O pessoal que viajava antigamente, não tinha carro O carro era um artigo que poucas pessoas tinham, viajavam mais a cavalo Então, quando chegava à noite, o pessoal precisava de quê? De um local para se hospedar Um local para se hospedar Então eles usavam o quê? As hospedarias para poderem ficar Então, com as hospedarias, que foi surgindo a necessidade dos hotéis A gente começa com os hotéis mais clássicos Vai passando, a gente tem hoje várias redes de hotéis Como a Rede Norte no Brasil, que é uma das maiores redes Tem Fórmula 1, tem a Rede Arcor Então, são várias redes no Brasil Tem os hotéis Ritz, né? Você consegue ver a quantidade e a qualidade de cada hotel que você vai fazer E tem as divisões e tem as especificações de cada hotel Então, tudo isso a gente vai ver aqui no nosso curso de hotelaria E os hotéis podem ser classificados de quais formas? Quais formas são as classificações dos hotéis? Eu vou passar cada uma para vocês E vocês vão ver, vocês vão conhecer as classificações dos hotéis que a gente tem Primeiro, os hotéis centrais São localizados em áreas de intensa atividade comercial Ou de lazer Considerados hotéis urbanos, próximos a restaurantes, teatros e empresas, entre outros Tem os hotéis não centrais O nome já diz tudo Encontro-se em locais de fácil acesso aos centros e pontos de atividade da cidade Visa atender a uma demanda específica Como áreas de atrativos turísticos Os hotéis econômicos Um grande exemplo de hotéis econômicos que a gente tem aqui É o Fórmula 1 Tem o Ibis São hotéis bem econômicos que a gente tem aqui na nossa região Devido a sua demanda de viajantes executivos Interessado somente em um bom apartamento para descansar As instalações são mais simples Não necessitando de área de lazer Sauna, piscina, serviço de quarto de 24 horas Não necessita nada disso Porque o cara quer estar ali apenas para descansar Para o próximo dia seguir sua viagem Seguir o seu trabalho Hotéis fazendas Eu lá no curso de hotelaria Citei um exemplo de um hotel fazenda lá de Gravatá, Pernambuco Eu vou até falar o nome Porque o que a gente gosta O nome é o Portal de Gravatá Muito lindo Você vai conhecer lá todos os equipamentos de uma fazenda Você está no hotel Com todo o luxo de um hotel Com uma fazenda de frente com você Tomando leite lá de vaca Saindo na hora bem quentinho Tem o Fazenda Hotel Lá tem uma produção agropecuária Você vai ver lá todas as produções como acontece Tudo que você tem em uma fazenda Tem as pousadas Que são hotéis de pequeno porte E caracterizam-se por uma acomodação mais simples E um pouco mais informal Geralmente as pousadas São mais de estruturas familiares As famílias é quem organizam muito elas E a gente tem um dos equipamentos agora Mais importantes da hotelaria Que são os resorts Os resorts são grandes empreendimentos Localizados próximos ao atrativo da natureza Subordinam-se a regulamento Para equilíbrio ambiental Com instalações sofisticadas Classificadas de 4 a 5 estrelas O primeiro resorte brasileiro Foi o Transamérica Localizado em Ilhéus, na Bahia E aí a gente vai pegar aí A gente na Paraíba A gente tem o Musulubaimantra Beach Resort Que é um resort muito, muito famoso Tem resort de Natal Que são muito bonitos Tem resort de Pernambuco Tem um exemplo O Enotel Que é lá em Pernambuco Então tem várias oportunidades aí De resort que vocês podem conhecer E qual é a vantagem do resort? Porque resort é muito mais Atrativo Porque é um estrutura que fosse um shopping Ele é redondinho Que ele dá uma chance para você ficar o quê? Dentro do hotel Todo momento Essa é a ideia do resort É que você fique lá dentro E você não tenha necessidade De sair de dentro do resort A parte do hotel São os flats O pessoal que aluga Os apartamentos Os flats Para as pessoas passarem Alguns tempos Então são as apartas de hotéis Tem o Hotel de Selva Localizado em florestas Possui estrutura voltada ao lazer E tem como público-alvo A classe alta e os estrangeiros Conhecidos também como lauges São exemplos Hotel Yairu Amazonas Towers E Amazonas Village Ambos na região amazônica Você que é na região amazônica aí Conversando com a gente Olha aí Uma oportunidade para vocês Tem os spas Que são voltados Para interessados em benefício Da saúde física e mental E cuidados do corpo Você quer cuidar do seu corpo Quer cuidar da sua saúde física Ou sua saúde mental Uma das indicações aí Papo com os concursos É você passar um final de semana aí No spa Certo? E hotéis cassino São hotéis que a renda principal Resulta em jogos de azar No Brasil com a proibição Em 1946 Foi proibido o cassino no Brasil Esse tipo de hotel deixou de existir O exemplo mais conhecido que a gente tem hoje De cassinos é onde? Em Las Vegas E tem o velho ditado Que acontece em Vegas Morre em Vegas No Brasil existe uma época Em que os cruzeiros Os cruzeiros aproveitavam a oportunidade De não estarem apenas em território nacional Levavam o pessoal para o alto mar E trabalhavam com o cruzeiro Aí o Brasil mais uma vez Por proibir Delimitou mais ainda A região que poderiam Utilizar cassinos Então um exemplo Eu venho no cruzeiro Dos Estados Unidos Venho fazendo uma vida de Barcelona Que é o que a gente tem muito aqui Vai da Espanha Brasil Brasil e Espanha Eu venho no cruzeiro da Espanha E ele tem um cassino dentro do cruzeiro Pode? Pode Ele vem da Espanha Mas quando eu entro em território brasileiro O cassino pode continuar atuando? Por quê? Porque existe uma proibição no Brasil Desde 1946 Que cassino é proibido Certo? O teste de lazer Localiza os fóruns e centros urbanos Além de amplas áreas Não edificadas Oferece instalações Equipamentos e serviços E edificante a destinos De recriação Ao entretenimento Né? Então é Mais uma opção De hotéis Pra vocês verem a quantidade que tem Tem as pensões Que a gente também hoje conhece Como o que? Hostel O que é um hostel? Você quer viajar Você que tá querendo Fazer uma viagem barata Você vai pra um quarto Que tem várias camas E várias pessoas vão dormir Dentro desse quarto Você não escolhe Quem vai dormir contigo Assim São camas separadas Mas tem várias pessoas Que dormem dentro do mesmo quarto Que você E você vai Conver com muita gente É um estilo uma pensão Né? Porque você não escolhe Quem são as pessoas Mas você tem a oportunidade De conviver Com várias pessoas lá dentro Os hotéis históricos Né? São as antigas Na 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 Em algumas regiões Que é a parte histórica Ela é mais famosa A gente consegue ver isso Com mais facilidade Aqui Na Paraíba Tem um hotel Bruxa Chá Que era muito famoso São alguns hotéis Que foram construídos Antigamente São os hotéis históricos Né? Os hotéis que tem Uma parte mais histórica E por último Né? Por último E bem conhecido da gente O professor já dá uma risadinha Que eu vou falar de quê? Do motel É uma parte que todo mundo Dá aquela tremidinha De falar Mas vamos falar do motel Como é que surgiu o motel? Muita gente Estava perguntando Cara Cara Quem teve ideia Para lançar o motel Cara É muito bom Porque é um equipamento Fluxo rápido Que as pessoas vão lá De meus olhinhos E saem Não é assim? Não A ideia do motel Ela surgiu Lá nos Estados Unidos Qual é o significado de motel? O motel Vem de quê? Vem de moto E o hotel Vem de quê? De hotel Hotel de Moto Essa foi A ideia de criação Do motel Por que isso? Se você já assistiu Aqueles filmes americanos Onde as pessoas Viajavam De cidades Para cidades De moto Então como eles viajavam De moto De cidades Eles precisavam o quê? Parar num lugar Para descansar E eles não queriam Entrar dentro dos grandes centros Eles queriam apenas Um local Que eles pudessem descansar De maneira mais tranquila E eles iam ficar no motel Que foi criado justamente Para eles Você já percebeu Que boa parte dos motéis Não vou dizer 100% Não que pode acontecer Um caso que não seja Mas boa parte dos motéis Eles são Na entrada Ou na saída da cidade Afastados um pouco da cidade Já perceberam isso? Sabiam por quê? Porque é justamente por isso Porque as motos Do pessoal que viajava Eles não queriam Eles não queriam Entrar dentro da cidade Então como eles não queriam Entrar dentro da cidade Ficavam nesses hotéis Que ficavam um pouco Mais afastados O brasileiro Muito inteligente Disse Estou vendo a visão Do negócio aqui Brasileiro tem que ir para a NASA Os caras são muito inteligentes Vem a visão do negócio O quê? Podiam pegar isso aí E utilizar para outro fim Né? Utilizaram para outro fim E hoje a gente tem Vários tipos de motel Tem motel conceito Então você consegue Pegar motel design Então são vários tipos de motéis Tem motéis temáticos Que você chega lá Aqui a suíte selva A suíte histórica Então tem gosto para tudo Mas a gente consegue Pegar aí Todos os tipos de motéis Todas as diferenças Então a gente encerra aqui Na nossa primeira aula Que a gente falou Sobre todos os nossos tipos De hotéis Tchau, tchau E até a próxima